Qual é o seu nome? Talita. Talita, bonito nome. Muito obrigada. E a Talita, você recorda de algum amasso maravilhoso? Sim, recordo, foi o meu mesmo. Reencontrei uma pessoa, né, depois de alguns anos que a gente se conhecia. E aí a gente foi num bar, já saímos tarde pra ir no bar. Depois fomos num show do jeito moleque, há 14 anos atrás. E aí voltando pra casa, já amanhecendo, ele me deixou na porta do prédio. E aí pra quem tava com vergonha de beijar na boca, já começou a rolar um negócio no final, no carro. Só sei que tava já amanhecendo, né, de terça pra sábado, o pessoal levantando pra ir trabalhar. E aí a lua indo embora, minha bunda nascendo tipo sol ali no vidro do carro. Caraca! Só sei que eu, só sei que eu fui o comentário do prédio depois, porque o pessoal começou a ainda usar esse termo mesmo, falando que o sol nasceu e que tinha nascido cedo. Meu Deus! Eu não sei se até hoje minha mãe sabe da história, só sei que ela nunca falou nada. Todo mundo comentou, porque, sei lá, meia dúzia de pessoas viram, mas foi o suficiente pra contar pro prédio inteiro. Era uma bunda muito bonita, né, então tinha que ser divulgada mesmo. Ah, que pena, era? Era. Ah, não, ela ainda é. Ainda é. Manda. Tá ali, tá, manda a foto da bunda. A hora do ronco do sol. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero.